Música Pessoal, voltei e voltei, a gente vai falar agora de provimento, vacância, remoção, distribuição e substituição. Vou fazer em partes esse conteúdo, a gente tem bastante coisa para analisar, aliás, talvez seja a parte que mais caia nos concursos aí sobre essa lei, tá? Tá? Paramos aqui, artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Isso aqui cai muito, tá? Então, para ter um cargo público, o que eu preciso apresentar? Nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Beleza? Tá aí. Um detalhe, será que eu não posso ter, de repente, outras questões aí, né? Será que outras coisas não vão, vamos dizer assim, outros requisitos, talvez não possam aparecer? Podem, perfeitamente. Então, nós temos que entender que essa lista aqui é uma lista exemplificativa. Vai depender muito do cargo, tá? Porque alguns cargos vão poder exigir outros requisitos como condição aí da posse. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Tá aqui. Por isso, lista exemplificativa. Possibilidades de exercícios dos cargos públicos. Aqui, gente, essa tabela é para nós falarmos um pouco da questão dos estrangeiros. Por quê? Porque a emenda constitucional, vou colocar aqui no cantinho, a emenda constitucional 19 de 98 possibilitou, então, que os estrangeiros também pudessem ocupar cargos públicos, tá? Óbvio, sempre tem que ter previsão em lei. Então, vamos colocar aqui, ó. Que os estrangeiros também passassem a ocupar cargos públicos. Mas isso, hipóteses previstas em lei, ok? Cargos públicos. Maravilha! Aí a gente tem que ver as possibilidades de exercício. Por exemplo, brasileiros natos podem ocupar todos os cargos públicos existentes em nosso ordenamento jurídico. Qualquer cargo público, o brasileiro nato pode ocupar. Óbvio que daí ele tem que apresentar os requisitos. Os brasileiros naturalizados e os portugueses equiparados, essa questão da nacionalidade, você pode ver lá no artigo 12 da Constituição Federal, né? Então, no caso de brasileiros que são naturalizados, estrangeiro que se naturalizou, e portugueses equiparados, isso decorre de um acordo entre o Brasil e Portugal, podem ocupar todos os cargos, com exceção dos privativos de brasileiros natos. Alguns cargos são privativos de brasileiros natos. Lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele fala, são privativos de brasileiros natos cargos. Presidente da República e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa, ok? Então, esses são só para brasileiros natos. E, no caso, os estrangeiros apenas podem vir a ocupar cargos públicos nas hipóteses previstas em lei. Então, uma lei tem que expressamente dizer lá que é permitido ao estrangeiro pleitear uma vaga, num concurso, num cargo público e tal. Só um detalhe, esses requisitos, nacionalidade, gozo dos direitos, etc., eles precisam ser provados documentalmente no momento da posse. Então, se, por exemplo, um adolescente de 17 anos quer fazer um concurso público, ele pode. Ele vai, faz o concurso. Se passar no momento da posse, aí ele precisa ter 18 anos já e comprovar isso. Então, esses requisitos, eles precisam ser atendidos no momento da posse. Uma coisa importante aí para ficar esclarecido. Questão das pessoas portadoras de deficiência, gente. As pessoas portadoras de deficiência, as pessoas portadoras de deficiência, assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, algumas coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, o atendimento à pessoa aqui, portadoras de necessidade, esse percentual, e cuidado, viu? Tem gente que acha que é de 20%, é até 20%. Pode ser um percentual menor. Daqui a pouco eu falo para vocês do mínimo. Essa situação é regida por um princípio, que é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia. O que diz o princípio da isonomia? Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. A questão é, o poder público tem que assegurar, é dever do poder público assegurar para as pessoas portadoras de deficiência, até 20% das vagas. Então, é dever. No entanto, existe um decreto, que é o decreto 3298, e lá no artigo 37 dele, é o artigo 37, parágrafo 1º, ele vai dizer que há um mínimo, que é de 5%. E, normalmente, vocês percebem que os editais de concursos, eles cumprem o mínimo, 5%. Então, o correto para as vagas, para as pessoas deficientes, é de 5% a 20%. No mínimo, 5% e no máximo, em até 20% das vagas. Agora, isso, por exemplo, você fala, mas lá no meu município, não. Isso, concursos públicos federais. Aí, para outros concursos estaduais, municipais, vai depender de leis específicas, regulamentando isso, que, provavelmente, devem seguir as leis federais. E aí, o parágrafo 3º diz, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Nesse caso, abre aí essa possibilidade. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos faz-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Da autoridade competente de cada poder. Sétimo. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. É com a posse que essa investidura ocorre. Esse é fácil também, né? Acho que esse é tranquilo. E agora, o oitavo, que é bem importante, esse é muito importante pra nós, que diz, são formas de provimento de cargo público. A ascensão e a transferência, gente, que estavam no inciso 3 e no inciso 4, respectivamente, foram revogadas, tá? Então, hoje... Então, por isso que não tem inciso 3 e 4 aqui. Então, hoje, as formas de provimento são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nas próximas aulas, depois dessa, a gente vai ver conceitos e tudo mais dessas formas aí. Diz isso aqui, eu quero fazer uma observação. São todas formas de provimento do cargo público. Só a nomeação, somente a nomeação é forma originária de provimento, tá? Então, vamos colocar lá, ó. Somente a nomeação é forma originária de provimento. Isso quer dizer que todas essas demais aqui, com exceção da nomeação, são formas derivadas de provimento, tá? Aqui nós temos, então, formas derivadas de provimento. Isso. Tranquilo. Agora, no caso das formas derivadas, eu vou colocar aqui como derivado, provimento derivado, tá? No caso das formas derivadas, existe a forma, existe, nós vamos dividir aqui em horizontal, então, provimento derivado horizontal, provimento derivado vertical, ok? E o reingresso. Existem esses três. e o reingresso. No caso do horizontal, o servidor, ele não vai acender, nem vai ser rebaixado, tá? Nem vai pra cima, nem pra baixo. Dentre essas possibilidades aqui, ó, das derivadas, seria a readaptação, ok? Então, mais uma vez, repetindo, o servidor, ele não vai acender, nem vai ser rebaixado profissionalmente. Ele vai ser posicionado num cargo que tem as mesmas atribuições e responsabilidades do cargo anterior. Então, exemplo, exemplo não, né? Das formas que nós vimos, é a readaptação. Ok? Já no vertical, aí sim, aí passa por um cargo mais elevado na carreira. Pode, por exemplo, subir na carreira, passa por um cargo elevado. Então, aqui fica fácil, né? Pode ser, por exemplo, a promoção. Aliás, estou falando, exemplo, é a promoção. Então, na vertical, o sujeito vai pra um cargo mais elevado. Existe um plano de carreira e tudo mais. No caso do reingresso, aí o servidor retornou pro serviço público após ter se desligado desse serviço. Agora sim entra o quê? Agora entra reversão, entra agora recondução, entra reintegração e entra aproveitamento. Ok? Então, reversão, recondução, reintegração e aproveitamento são formas derivadas de provimento e dentro da divisão trata-se de reingresso. Reingresso. Tá? Então, isso aqui é uma divisão importante pra nós, uma forma de organizar isso e é importante pra tua prova. Ok? Exercício, gente, sobre esses pontos. Dentre as assertivas abaixo, não é forma de provimento de cargo público. Qual que não é forma de provimento? Aproveitamento é? Tudo no artigo 8º, não é? Qual que não está lá? A aposentadoria. A aposentadoria não é forma de provimento. De acordo com a lei 8.112, são requisitos básicos para investidura em cargo público exceto. Qual que não é requisito? Nacionalidade brasileira, sim. O gozo dos direitos políticos, sim. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, sim. Nível de escolaridade exigido, sim. Idade mínima, 18 anos. Idade mínima, 18 anos. Então, seria aqui a letra E. Fácil. A partir de agora, na próxima aula, a gente vai ter que fazer uma análise mais específica de todas essas formas de provimento, de investidura, posse, analisar isso de forma mais detalhada. Antes de mais nada, só quero colocar aqui para vocês, deixa eu voltar para a minha tela, quero só colocar aqui para vocês um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo que é um, vamos dizer assim, é como se fosse o caminho, aquilo que acontece com o servidor público quando ele entra no cargo público. Então, a linha do tempo do servidor público, a gente vai estudar isso aqui, linha do tempo do servidor público. e aí a gente estuda isso de forma detalhada a partir das próximas aulas. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro, a pessoa fez um concurso, não é? Fez concurso. Depois, passou no concurso, aí houve o provimento. Provimento originário, forma originária, é a nomeação. Beleza, foi nomeado. Aí, o que aconteceu? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Posse, foi para posse. Então, três, posse. Depois da posse, o que acontece? Exercício, vai exercer o cargo público. Nesse período, passa pelo estágio probatório. Vamos falar disso também. Passa pelo estágio probatório. Adquire a estabilidade. e depois tem a vacância. Sete. Meu Deus do céu, pior, não podia ficar, né? Cinco, por aqui. Seis, estabilidade. Sete, vacância. Ok? Então, essa aqui seria uma linha do tempo. Concurso, provimento, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade, vacância. Nas próximas aulas, a gente vai ver isso com detalhe, a partir, obviamente, dos artigos, conceitos e algumas análises da doutrina que são importantes para as provas. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima, gente.